Para esse sistema no SYNC, a gente usa muito as criaturas, né? São iscas de silicone feitas de diversas formas, nós temos rabinhos, né? Nós temos estilos caranguejo, enfim, elas na realidade imitam os bichos que estão na natureza, né? O alimento do Black Bask está na natureza. Todas elas são muito eficientes. O sistema que se usa no SYNC com as criaturas é para pegar o peixe em cima da água. Para essa pescaria, nós usamos um crawl bastante bacana. Vocês podem ver que ele tem um volume bom. É uma isca que tem um afundamento lento, muito eficiente. Pegamos vários peixes com ela. Para iscar ela, é muito simples, ó. Faz a colocação aqui na frente. Sai aqui em meio centímetro. Faz a voltinha do anzol. Coloca na altura da volta do anzol aqui. Já está com ela escada. Essa isca pode trabalhar ela da seguinte forma. Faz o arremesso. Deixa ela cair. E afundar. Conta até 10. Dá esse tempo. Conta até 10. Aí tu dá uma carregada na vara. Dá uma puxada. Faz ela levantar. Ela vai fazer um trabalho de levantar e vai descer novamente. Gente, esse é o modo correto de trabalhar ela. Bem lento e sempre com atenção. O Bess pode colocá-la na boca. Então tem que estar atento a isso. Colocou na boca. Deixou levar. E ferra o peixe.